Bom, eu vim trazer pra vocês esse vídeo, eu vou trollar meus filhos falando que eu tô passando mal, que eu desmai e eu quero ver qual é a reação deles, eles estão lá atrás da casa, eles estão brincando e foram buscar um chinelo pra consar e tal, aí eu vou chamar eles falando que eu tô passando mal, lembrando que eles são pequenos, eles têm 2 anos de idade e 3 anos de idade, então eu vou fazer uma pequena trollagem bem rápida pra eles também não se assustarem tanto, eu quero ver qual é a reação deles, eu vi essa trollagem no canal. Fábio, eu já tô logo de ser e eu quero ver como é que vai ser. O celular está gravando, olha, vou mostrar pra vocês. O que foi? Vou gravar, 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 vou gravar. Muita bem, està passando mal. Está passando mal? Eu faço um remédio, mãe. Remédio. Remédio? Close, tá passando mal. Pode passar um remédio, mãe. Oi? Um remédio. Um remédio? Sim. Muito bom, não vai passar mal. Um remédio, mãe. A remédio? Qual é o remédio? Do meu pai. Ah, tá. Eu vou tomar. Você vai tomar? Depois eu vou tomar. Oi? Eu vou ter na cama. Ai, que lindo. 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 Mãe! 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eu vou virar a câmera aqui. Filho. Filho. Olha aqui pra mamãe. A mamãe tava gravando, filho. Ó, mamãe abrir a porta pra Claro, olha. A mamãe tava gravando. Olha aqui pra mim. Filho O que foi? Você achou que a mamãe tinha Morrido Mamãe desmaiou Né, meu filho? Você chorou? Oh, meu Deus Nossa, a reação dele foi totalmente diferente E foi E você, filha? Com a mãe me batendo Você me bateu? Poxa Por que você me bateu? É você bonita É porque eu sou bonita Você me bateu porque eu sou bonita Meu filho Olha Chega Por que você chorou? Fala com a mamãe Fala com a mamãe Para de fazer isso com o olho Fala agora, vai Por que você chorou? Fala, meu filho Olha aqui pra mamãe Ele já chorou Ele Ele chorou Você Mamãe dormiu Mamãe dormiu É, filho Fala Por que você chorou? Fala Tira a mãozinha do olho Para de estragar o olho Vai machucar o olho Vai irritar o olho Por que você chorou? Hum? Fala Olha aqui pra mamãe Olha aqui Por que você chorou? Por que você chorou? Não vai falar? Eu estava dormindo Eu estava o quê? Dormindo É, mas você chorou porque eu dormi Ai, misericórdia A mamãe desmaiou De mentira, filho A mamãe estava te trollando É trollagem, filho Ainda você Ele perguntou ainda Mãe, vai gravar vídeo? Ele perguntou se vai gravar vídeo Né? Eu, na hora que eu estava falando com vocês Ele Abriu a porta Aí eu Fendi que estava só mexendo Normal no celular Como se ela estava Pelo contrário Ele não sabia que estava gravando Porque ele é muito esperto Ele já está acostumado, né? Quando eu pego o celular Boto na ring light Ele já pergunta Mãe Vai gravar vídeo? Né, filho? Pois é, gente Essa foi a reação dele Desculpa, mamãe Eu estava brincando com você, amor É só brincar dele Que mamãe viu no canal Família Jeitou Louco de C Nossa, gente Eu me imaginei Eu vou ter que colocar a legenda aí, eu acho Mas ele não falou nada demais Ele só falou bem assim Mãe Acorda, mãe Oi, filha Mãe, acorda, mãe Mãe, acorda Mãe Você bateu na mão, mãe, filha? Você me bateu Você é bonita Eu sou bonita E por que você me bateu? Você fica se trampando em mim, filha Você ama a mamãe? E por que você me bateu? Você é bonita É? É Ai, te amo Princesa Maravilhosa Então tá, manda um beijo pro canal da mamãe Manda um beijo Beijo Pro canal da mamãe Manda um beijo, filho Beijinho Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou tentar fazer o mais rápido possível Porque eu fiquei com dó dele, né? Porque ele ficou Mãe, mãe Começou a negociar o nariz E começou a chorar Então essa foi a reação deles Mãe Eu achei que seria outra, né? Mas foi essa a reação Um beijo E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação No canal Se inscreva no canal da minha mãe Ativa o sininho de notificação Ativa o sininho de notificação Muito like Deixou muito like Como é que é? Muito, muito like Assim, ó Muito like Muito like Como é que é? Faz com o dedo Muito like Muito like O outro tá ali, ó Então um beijo Manda um beijo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Bate, filha Tchau 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 Tchau